Servir a Deus e ao próximo com alegria, mais que um tema para 2017, esse tem sido o dia a dia da Assembleia de Deus há 106 anos. E esse servir ao próximo vem por meio de ações práticas que não apenas evangelizam, mas levam cidadania e esperança nas comunidades carentes de nossa cidade e chega de barco aos ribeirinhos. Cuidado visto nos hospitais, presídios, na entrega de alimentos, na doação de leite materno e na construção voluntária de casas para famílias carentes. Ações realizadas pela Assembleia de Deus que impactaram a cidade de Belém em 2017. E começamos o ano assim, joelhos dobrados, mãos erguidas, abraçando Belém com oração e também realizando o culto de aniversário da cidade, que é o berço do Pentecostes no Brasil. Em fevereiro, o trabalho com células foi tema da Conferência Nacional de Evangelização e Discipulado. Março foi celebrado o Congresso Nacional de Mulheres que floresceram e embelezaram o centenário. E foi também a vez dos homens realizarem o Congresso Nacional deles. Em abril, teve muita atitude no Congresso Nacional da Missão com Adolescentes. Em maio, realizamos a Conferência Nacional de Educação Cristã e Escola Dominical. Em junho, celebramos os 106 anos da Assembleia de Deus, servindo a Deus e ao próximo com alegria nos centenários centros de convenções. Festa que contou ainda com encontros de corais, casamento coletivo para centenas de casais, reconhecimento e homenagem na Câmara Municipal de Belém e na Assembleia Legislativa do Pará, e culto de chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, que reuniu uma multidão no Centro Histórico de Belém do Pará. Em julho, inauguramos o posto piloto para a coleta de leite materno da Missão Mais Puro Leite. E a criançada fez a festa durante a Escola Bíblica de Férias e Congresso Nacional de Crianças. Em agosto, a Igreja que é fruto de missões, realizou a Conferência Nacional de Missões, reunindo missionários de todo o mundo. Em setembro, uma grande multidão de servos se reuniu durante o Congresso Nacional de Jovens. Em outubro, os idosos da Assembleia de Deus mostraram como estão sempre prontos para servir a Deus e ao próximo, e foram honrados com medalhas no Congresso Nacional. Em novembro, as famílias foram convocadas para servir a Deus e ao próximo no Congresso Nacional da Família, com ensinos que fortalecem essa instituição criada por Deus. Começamos o mês de dezembro com o culto inaugural da CADB, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, que mobilizou e reuniu pastores e pastoras de todo o país. Encontro Fraterno Descontraído, que continuou durante a confraternização de pastores, realizada no Centenário Centro de Convenções. Antes de fim dar o ano, também celebramos o nascimento de Jesus e realizamos o Natal todo dia. Uma ação natalina em massa onde moradores de rua e pessoas carentes puderam participar de uma ceia de Natal ao ar livre, e ser presenteados com alimentos, roupas e agasalhos. 2017 também foi o ano em que doamos cerca de 700 toneladas de alimentos para mais de 100 famílias por dia. Também foi o ano em que ajudamos a salvar a vida de recém-nascidos por meio da parceria entre Missão Mais Puro Leite, Santa Casa e Bombeiros da Vida, estabelecendo 70 postos de coleta de leite materno em toda Belém. E foi também o ano em que o servir a Deus se tornou ainda mais concreto com a construção de 70 casas para famílias que viviam em condições subhumanas de moradia. Muito tem sido feito, mas ainda não acabou. Nossa missão continua e em 2018 vamos continuar a fazer o que Deus nos ordenar e cumprir nossa missão de adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, evangelizar e fazer discípulos, vigiar e orar até Jesus voltar. E neste novo ano, se Jesus não voltar, estaremos unidos em comunhão, celebrando em 2018 os 107 anos da Assembleia de Deus, trabalhando e orando por um Brasil melhor. Legenda Adriana Zanotto